O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao Plural. O assunto de hoje é a PEC 37. A proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara dos Deputados foi apresentada em 2011 pelo deputado federal Lourival Mendes, do PT do B do Maranhão. A intenção é restringir o poder de investigação às polícias federal e civil, reduzindo a atuação dos ministérios públicos, estaduais e federal. Do lado do MP e das entidades que são contra a emenda, ficou conhecido como PEC da impunidade. O argumento é de que caso a PEC seja aprovada, criminosos e corruptos serão favorecidos pela falta de investigação. Já a Polícia Civil apelidou a proposta de PEC da legalidade, por entender que o projeto vai cumprir o que a Constituição já determina. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, doutor Rodrigo Chemin. E também com o jurista Fidan Knoer, que é doutor em Direito pela UFPR. Muito obrigada pela presença de vocês. Doutor Rodrigo, são dois anos já que esse processo está tramitando na Câmara Federal, né? Que motivações o senhor imagina que o deputado Lourival Mendes teve para propor essa PEC? Essa PEC tem na sua essência a ideia de retirar o poder do Ministério Público, de atuar de forma complementar em relação à polícia na investigação de determinados delitos. Em última análise, ela visa, de certa forma, restringir essa atuação apenas às polícias, o que faria provocar que determinados setores da sociedade não fossem alcançados por determinadas investigações, considerando que a polícia é subordinada hierarquicamente a quem detém o poder. Então, determinados escalões da sociedade, escalões que detêm, de fato, o poder econômico e político, porque detêm o poder de mando sobre essa polícia, ficariam imunes de um eventual alcance no campo criminal. Porque o Ministério Público ficaria sempre na dependência de uma atividade da polícia, que, historicamente, não tem atividade investigativa nesses setores de criminalidade elitizada. Que setores seriam esses? Basicamente, criminalidade do colarinho branco, criminalidade que envolva, por exemplo, prefeitos, vereadores, deputados, secretários de Estado, governadores e criminalidade da própria polícia. Nós sabemos que as corredorias de qualquer órgão, não precisa ser só da polícia, elas não conseguem dar conta de uma investigação com absoluta isenção por conta de serem estruturas que integram a própria corporação. Então, deixar apenas a polícia investigando ela própria, ficaria também como um fator de contribuição para que os desvios de comportamento da polícia, que não são baixos, também ficassem com uma maior dificuldade de serem apurados. A investigação pelo Ministério Público desses crimes praticados pela polícia e dessa criminalidade elitizada, seria, então, um ganho para a sociedade. Um dos argumentos é que o Ministério Público tem mais autonomia em relação à polícia por não ficar subordinado a esses setores, do Poder Executivo, inclusive. Por que o Ministério Público tem mais autonomia? Porque a Constituição de 1988 deu a ele essa autonomia. Inclusive, essa discussão da PEC 37, que nós estamos discutindo agora em 2013, era uma discussão que remonta a momentos posteriores à Constituição de 88. Ela decorre da Constituição de 88. Antes de 1988, o Ministério Público, ele não tinha três espécies de independência, administrativa, financeira e funcional. Ele não tinha dinheiro reservado no orçamento especificamente para ele, ele não podia gerenciar administrativamente a sua estrutura, e os promotores não gozavam de independência funcional. O que é independência funcional? É o mesmo que os juízes têm. Ninguém diz ao juiz como ele deve sentenciar, se ele deve condenar ou absorver alguém, a não ser o caso concreto, a prova e a maneira de interpretar essa prova. Mesma coisa, o Ministério Público passou a ter a partir de 1988. Com essa independência funcional, administrativa e financeira, ele passou a ter estrutura, ele passou a aparecer no orçamento do Estado, deixou de ser um órgão subordinado hierarquicamente a uma estrutura de Secretaria de Estado dentro do governo, ele sai dessa estrutura, passa a ter absoluta autonomia e independência administrativa e financeira, como eu disse, podendo criar prioridades de atuação em setores que historicamente ele não atuava com essa mesma intensidade. Isso vai ser feito no Brasil inteiro, vão selecionar basicamente os crimes do colarinho branco, criminalidade contra o patrimônio público, de um lado, e criminalidade da polícia, de outro lado, até porque o Ministério Público, de acordo com a mesma Constituição, exerce o controle externo da atividade da polícia. Então, por conta dessas atuações, é que ele vai gerar um descontentamento na classe policial, que não estava acostumado a ter os seus desvios de comportamento apurados, uma série de prisões em flagrante, delegado envolvido em corrupção começam a aparecer, coisa que a gente não via com a mesma frequência, momentos anteriores à Constituição, e também investigar crimes dos políticos, crime da elite política e da classe econômica, sonegação fiscal, de um lado, e criminalidade envolvendo licitação fraudulenta, peculato, desvio, corrupção de agentes públicos. Essa atividade gera um descontentamento e uma reação, que inclusive na polícia, inicialmente, é violenta. Os promotores passam a ser ameaçados, aqui no Paraná, por exemplo, nós tivemos promotores ameaçados de morte, eles, a família toda, porque estavam investigando policiais, tiveram que andar com colheita, prova de bala, teve um promotor, quase foi linchado, isso no começo da década de 90, e acho que o momento culminante dessa reação física da polícia se deu quando, no ano de 2000, a sede da promotoria de investigação em Curitiba foi incendiada. Se descobriu depois, foram policiais militares, policiais civis, e um advogado criminalista, que, com raiva da atuação do Ministério Público, resolveu não invadir a sede numa madrugada, rendeu, vigia e tacar fogo na sede do Ministério Público. Depois, começam, em paralelo, a construir uma tese pretensamente jurídica para encontrar um argumento que o Ministério Público não possa investigar. E aí, isso vem em 1996, é o primeiro argumento, e de lá para cá eles vêm substituindo os argumentos, eu chamo de tese camaleônica, porque, na medida em que o argumento vai sendo revelado, ele vai mudando de feição, até chegarmos no dia de hoje discutindo essa PEC. Doutor Fernando, qual é o seu posicionamento em relação a essa PEC? Esther, o doutor Rodrigo assinalou e concordo plenamente com o que ele disse no que refere à Constituição de 88. Ela realmente inaugurou um Estado bastante diferente do Estado brasileiro até então. Agora, quando se promulga uma nova Constituição, e a nossa já não é tão nova, assim, ao menos no que diz respeito à edição do texto, quando se promulga uma nova Constituição, na verdade, se cria uma nova forma de convivência social. As pessoas passam a se comportar, tendo por base esse novo texto constitucional, passam a se comportar de uma forma diferente, seja entre si, e talvez principalmente em relação ao próprio Estado. Isso diz respeito não só ao particular, mas também à estruturação dos poderes, da administração pública e dos agentes do Estado. Agora, é claro que não basta promulgar uma nova Constituição para que todos estes efeitos, para que todo o seu texto de imediato já ganhe realidade. É necessário que haja um relacionamento com o texto constitucional, para que ele, aos poucos, passando por esse processo de maturação, passando por essa experiência, aos poucos, se torne real. Onde é que eu quero chegar? Nós estamos num momento da democracia brasileira, em que nós vemos uma revisão da função de todos os poderes, dentre os quais o próprio Ministério Público. Nós vemos uma queda de braço entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. O Congresso Nacional tentando aprovar também uma proposta de emenda à Constituição, que lhe daria, em tese, a prerrogativa de revisar algumas decisões judiciais. O que coloca em tese, o que coloca melhor em jogo, um mito da atuação judicial até hoje, que é a coisa julgada, inabalável por natureza, aliás, isso está no texto constitucional, Então, nós temos aqui uma tentativa de limitação da atuação do Poder Judiciário, como também nós temos, ao contrário, tentativa de limitação da atuação do Congresso Nacional, quando o Poder Judiciário revisa atos do Congresso Nacional, e talvez aí o Judiciário esteja no exercício da sua prerrogativa constitucional, mas, de qualquer modo, tudo isso é colocado em cena dentro deste processo de maturação da experiência constitucional. E agora vem à tona esta tentativa de limitar, digamos assim, num desenho da atuação do Ministério Público, a tentativa de limitar a atuação do Ministério Público no que diz respeito à investigação criminal. se ficaria apenas a critério da polícia, ou seja, das polícias civil e federal, a atuação investigativa, restringindo-se o Ministério Público a receber o trabalho pronto da polícia para que, sobre este trabalho, possa exercer um juízo de acusação, oferecendo ou não uma denúncia. Então, os que militam a favor desta limitação da atuação do Ministério Público, eu, sinceramente, não gostaria de tratar como limitação, talvez como redesenho da atuação do Ministério Público. Então, há os que dizem que a polícia deve se restringir a investigar e o Ministério Público a acusar, porque isto, em tese, daria uma imparcialidade maior à atuação do Ministério Público. E eu acho que esse tema da imparcialidade tem que ser explorado. Agora, há os que dizem que, e o doutor Rodrigo frisou muito bem, que a polícia não teria condições, não teria autonomia, e quando digo condições, a autonomia, seja funcional, seja financeira, não teria a estrutura suficiente para investigar todos os crimes. E, por isso, a atuação do Ministério Público seria determinante em algumas categorias de crimes. E o senhor acha que, então, existem prós e contras em ambos os aspectos? De fato, isso é parte do processo democrático. A mudança na Constituição concentra o trabalho nas mãos da Polícia Federal e Civil. Oficialmente, a EPF não se manifesta sobre esse assunto, mas o Sindicato dos Policiais Federais do Paraná apoia a campanha do Ministério Público contra a PEC 37. Já setores ligados à Polícia Civil lançaram outra campanha a favor da PEC. A PEC 37 pretende fazer com que as denúncias de crimes sejam investigadas apenas pelas Polícias Civil e Federal, e não mais pelo Ministério Público. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil, doutor Jaime Estorilho. Doutor Jaime, a Polícia Civil é favorável a essa PEC? Sim, a Polícia Civil, tanto do Paraná como no Brasil inteiro, aliás, foi proposta por parte da Polícia Civil, de que se coloque definitivamente um ponto final à investigação feita sem base pelo Ministério Público, sem base constitucional. Na realidade, o que se pretende é explicitar o que já está na Constituição da República de 88, que diz claramente que, no caso da Polícia Federal com exclusividade, das Polícias Civis é competência em investigação, para que não haja essa sobreposição de funções dentro do sistema de persecução criminal. E para o senhor, para a comunidade, essa proposta, ela traz benefícios? Eu diria que sim, porque o que ocorre hoje, não? É, você acaba deslocando para esses grupos especiais uma certa quantidade de policiais, delegados, que atuam lá, na realidade. E como se atua sobre determinados crimes, que são muito poucos, geralmente crimes de vulto, crimes que trazem mídia, mas esses policiais ficam lá à disposição, tanto civis como militares, viaturas, e eles querem que se reforce cada vez mais. Só que aí, você, paralelamente, tem cidades sem delegado de polícia, você tem problemas de efetivo, porque fica complicado você ter todo um aparato, junto dos grupos de investigação no Ministério Público, para atuar, por exemplo, só para investigar prefeito, ou só para investigar policial, ou só para investigar uma coisa que, em números, comparado, por exemplo, com violência doméstica da mulher, são muito pequenos. Outro aspecto também é que esses procedimentos deles não têm nenhuma regulamentação, não têm prazo, são feitos de forma sigilosa, você não tem acesso. Hoje, por exemplo, a investigação feita pelo delegado de polícia, que se formaliza no inquérito policial, através da lei do Estatuto da Ordem, qualquer advogado pode verificar esse inquérito na delegacia, até para não acontecer o que acontecia na época do regime militar. Então, você pode chegar lá e obter as informações. Agora, se um grupo do Ministério Público estiver te investigando, eles não dão informações, nem para advogado, nem para você, nem para ninguém. Isso é muito perigoso para um regime que se quer democrático, porque você tem que ter respeitado as suas garantias, os seus direitos individuais, mesmo nessa fase investigatória. Então, vejo que, no mínimo, há que se regulamentar essa atuação que é feita nos porões do Ministério Público. E, caso seja aprovado, como ficariam as investigações envolvendo corrupção policial? Não há nenhuma previsão, tanto na própria emenda, resguardando o que até então foi investigado, vamos dizer, que não teria qualquer tipo, seria modulado o efeito. Então, não há qualquer prejuízo, só daqui para frente, você teria, aliás, eles não deixariam, eles não estariam perdendo nada, eles nunca tiveram a prerrogativa constitucional de fazer a investigação. Nós já vamos comentar esses argumentos trazidos pela Polícia Civil. Antes disso, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta. O Plural de hoje discute os desdobramentos da PEC 37. Caso a emenda seja aprovada, uma série de investigações encabeçadas pelo Ministério Público serão interrompidas. Só o Ministério Público Federal possui 34 mil apurações em andamento. Doutor Rodrigo, no bloco anterior, nós vimos uma entrevista com o representante da Polícia Civil. Eles são favoráveis à PEC, que concentraria, então, o poder de investigação com a Polícia Civil e Federal. E eles trazem alguns argumentos para sustentar isso. Um deles de que o sigilo que o Ministério Público mantém sobre as suas investigações não seria pertinente para a democracia, uma vez que não traz transparência. Como que funcionam hoje essas investigações? Como que o senhor vê essa questão? Com todo respeito ao delegado que deu a entrevista, mas essa afirmação é falaciosa. O Ministério Público não atua com esse sigilo que ele indica e fala em porões, como quem quer fazer uma referência ao que acontecia na época da ditadura, fazer uma vinculação retórica de um modelo que, de longe, não se tem no Ministério Público. Quer dizer, o Ministério Público atua hoje do mesmo jeito que atua a polícia, com eventual sigilo, quando necessário, mas jamais em relação ao advogado. A mesma súmula vinculante, 14, que o delegado referiu de acesso ao advogado do investigado ao inquérito policial, também dá acesso ao advogado à investigação do Ministério Público. Ademais, o Ministério Público tem regulamentado pelo Conselho Nacional do Ministério Público uma série de regras relacionadas a como é que se deve funcionar essa investigação, inclusive com publicidade da portaria de instauração da investigação, coisa que não acontece na polícia. A polícia não publica no diário oficial quem instaurou uma investigação. O Ministério Público publica todas as suas investigações num diário oficial que é público e todas as pessoas têm acesso. Então, há uma publicidade muito maior da investigação do Ministério Público comparada com o modelo inquisitorial da polícia do Código de Processo Penal de 1941. De qualquer forma, todo o regramento do Código de Processo Penal, ele também se adota ao Ministério Público por analogia. Artigo 3º do Código de Processo Penal faz essa abertura de aplicação analógica. Não bastasse isso tudo, o Ministério Público tem sido a sua atividade de investigação toda fiscalizada pelo Poder Judiciário. Quer dizer, qualquer desconfiança, vamos imaginar que alguém desconfie, será que o Ministério Público está me investigando? Ele vai ao promotor, o promotor naturalmente lhe fornecerá a informação. Vamos imaginar hipoteticamente que o promotor abuse, hipoteticamente, e não forneça a informação. Qual é o caminho? O mesmo caminho que ele teria se ele fosse à polícia e recebesse uma negativa de informação, ou seja, um habeas data perante o Poder Judiciário. Tendo a informação, quero saber do conteúdo. Vamos imaginar que ele vá ao Ministério Público, o promotor abuse e diga, não, não lhe forneça o acesso. Qual é o caminho? O mesmo caminho que ele teria se essa resposta lhe fosse dada pelo delegado de polícia, ou seja, o mandado de segurança. Vamos imaginar, enfim, que a investigação seja ilegal, porque não tenha um objeto definido, esteja investigando uma pessoa. Estou só no plano da hipótese, na pior das hipóteses, coisa que não é rotina. Qual é o caminho? Habeas corpus, o mesmo caminho que seria adotado em relação ao inquérito policial que tivesse como objeto uma pessoa e não um fato. Ou seja, o controle que se tem em relação à polícia também se tem em relação ao Ministério Público. É uma falácia discursiva dizer que a investigação do Ministério Público é sigilosa, que ninguém sabe o que está acontecendo, coisa que valha. Bastaria pensar o seguinte, será que a polícia civil não está investigando você nesse momento? Você sabe, tem condição de dizer se está te investigando? Não tem. Só vai descobrir se está ou não está quando ela te chamar para depor. Então, é natural que a pessoa às vezes seja, de certa forma, surpreendida. Aí o Ministério Público tem, em comparação com esse modelo da polícia, a vantagem de pelo menos publicar a sua portaria de investigação. e vocês trabalham em conjunto. Em alguns setores, sim. Em alguns casos. O senhor consegue imaginar qual seria o interesse específico da polícia em investigar sozinha? O interesse da polícia... Porque o Ministério Público aponta os prejuízos disso. Nós temos um alto índice de corrupção na polícia. Eu quero dizer o seguinte, corrupção tem em todos os setores. Todos. O Ministério Público tem corrupção? Tem. No judiciário, na advocacia, no setor privado, na polícia tem também. Na polícia, no entanto, o índice de corrupção, ele é significativamente superior em comparação com outros setores. Por uma série de fatores. Mas, basicamente, um deles que chama muito a atenção, que seria o que na sociologia se chama de controle social interno. O que é um controle social interno? É a vergonha que eu tenho do colega. Na polícia, isso se perdeu. Até saiu agora, recentemente, uma pesquisa do Ministério da Justiça indicando que na polícia militar, 61% dos policiais militares, em média brasileira, eles toleram desvios de comportamento, toleram corrupção dentro da própria corporação. Esse mesmo modelo acontece na polícia civil. Há uma certa tolerância dos bons policiais, que preferem, muitas vezes, não se incomodar com o colega corrupto, que, às vezes, acaba, inclusive, galgando cargos superiores dentro da instituição. Coisa que não acontece nem no Ministério Público, nem na magistratura. O controle social interno no Ministério Público, na magistratura, é significativamente elevado. O promotor, vamos imaginar, o promotor corrupto, o colega não tolera o desvio de comportamento e não sossega enquanto a instituição não tomar uma providência de encaminhamento criminal, inclusive, em relação ao colega. Na polícia, se perdeu a vergonha de ser corrupto. E isso gera um incremento muito grande de corrupção. Então, uma das justificativas para tomar a investigação só para si é desse setor corrompido da polícia de não querer ser alcançado. O primeiro aspecto. Dentro do discurso dos policiais honestos, que ainda é a grande maioria dos integrantes da polícia, muito da justificativa, hoje, que não é dita, é relacionada a uma questão salarial. Eles querem mexer na Constituição e, em paralelo, corre também um projeto de lei para mexer no Código de Processo Penal para dar ao delegado de polícia um status próximo da ideia de agente político, para ter uma bandeira, uma justificativa de fazer com que ele ganhe salário equivalente a juiz e promotor, que exerce em parcela da soberania do Estado. Então, há um movimento também relacionado a uma questão salarial. tudo isso encontra um eco no parlamento, na parcela igualmente corrupta que se encontra dentro do parlamento brasileiro, que vê ali uma oportunidade de não ser mais alcançado por investigações do Ministério Público. Nos últimos 20 anos para cá, é o Ministério Público que tem atuado nesse setor de criminalidade elitizada e do colorinho branco. Doutor Fernando, como que o senhor vê essa questão de... já é difundido, que na polícia existe uma grande parte da polícia é corrupta. O senhor acha que isso está ganhando espaço nessa questão da PEC? Eu penso que se nós partirmos do pressuposto da má-fé, qualquer discussão fica inviável. Eu acho que é requisito de convivência humana a presunção de boa-fé. Portanto, qualquer comentário que eu fizer vai ser partindo do pressuposto de que, sim, nós sabemos, o doutor Rodrigo frisou muito bem, há corrupção em todos os setores. Mas eu parto do princípio de que se ela existe é algo absolutamente excepcional e não pode ser tomada como regra, muito menos para a discussão de uma mudança na Constituição. A boa-fé ainda é a presunção. Muito bem. Partindo desse pressuposto, eu considero, e colhendo aqui os dois depoimentos do delegado e do doutor Rodrigo, eu considero e percebo que a discussão não se coloca de uma forma completa. Como assim? ela não é maniqueísta a ponto de o Ministério Público defender que o Ministério Público deve investigar sempre todos os crimes. Me parece que não é isso que o Ministério Público quer. E também a polícia mostra a preocupação com uma parcela muito relevante da criminalidade. Qual? A parcela dos crimes que aparece, quando aparece na imprensa, aparece em panfleto de bairro. talvez esse crime não interesse ao Ministério Público. Como ele citou o caso da violência doméstica. Não, como investigação. Ele citou a violência doméstica e aqui eu colocaria os atropelamentos que ocorrem a toda hora, os crimes de trânsito, eu colocaria os furtos, a gente andando na rua é furtado e tem a certeza de que aquele que nos furtou ou nos roubou não será punido. Então, esse tipo de criminalidade me parece mais grave que a do colarinho branco, mais frequente que a do colarinho branco, porque eu ainda acho que a vida e a integridade física e a paz valem mais. Concordo também que a criminalidade do colarinho branco pode ter a repercussão de afetar o Estado radicalmente a ponto de ele retirar parte da estrutura. Quando nós vemos um agente público embolsando recursos públicos, é claro que ele está lesionando o idoso que precisa de uma aposentadoria, a criança que precisa de vaga na creche, alguém que precisa de um remédio da rede pública de saúde, ou seja, tem repercussões graves. Agora, eu acho que o homicídio é mais grave do que um crime contra a administração pública. Eu acho que a lesão corporal é mais grave do que um crime contra a administração pública. E por isso eu não vejo como sendo uma disputa frontal, ao menos não no modo como tem sido colocada em discussão. Eu acho que não é ou contra ou a favor da PEC. eu acho que há uma setorização de crimes, alguns a serem investigados pela polícia e outros, eu diria, excepcionais, dentro da enormidade de homicídios e de assaltos e de crimes de trânsito que nós vemos, alguns poucos que o Ministério Público quer investigar. Aqueles, o doutor Rodrigo referiu, chamados crimes de elite. Aqueles que talvez retirem, até pela disposição constitucional das corporações, retirem ou não permitam que a polícia tenha completa isenção para investigar e o Ministério Público teria. É, uma das coisas que a Polícia Civil diz é de que esses crimes de colarinho branco tem potencial midiático para o Ministério Público. Agora, o que eu queria saber é se não seria mais viável discutir um modelo novo, porque hoje o que eles dizem também, o Ministério Público pela Constituição não tem direito de investigar. Existem brechas na lei que permitem, certo? Não tem direito em brechas, eu tenho convicção de que a própria Constituição autoriza. Como o senhor começou falando. Então, dentro disso que nós temos hoje, não seria melhor propor um novo modelo que melhorasse esses aspectos, alguns crimes fossem destinados ao Ministério Público, outros permanecessem com a polícia, outros trabalhassem em conjunto e como o senhor falou, a questão da corrupção e do valor do salário dos policiais, acho que esses dois fatores estão associados, a valorização da categoria acaba também influenciando no comportamento deles. Eu falei da corrupção não na leitura maniqueísta, mas só no sentido de que você me perguntou o que levaria a polícia a defender. Uma parcela me parece que estava relacionada a isso. Não que eu pense que esse seja o maior problema. A questão é a seguinte, me parece a seguinte, a que se compreender é que o Ministério Público ele é parte autora no processo criminal. De um lado eu tenho o promotor, do outro lado eu tenho o réu, certo? Bom, como é que funciona a questão do ônus da prova no processo penal? Ônus é o encargo, o dever de provar. Quem é que tem dever de provar? É diferente do processo civil onde cada parte tem o ônus de provar aquilo que alega. No processo penal o réu ele não tem ônus probatório. O réu é presumido e inocente pela Constituição. A Constituição brasileira diz que todas as pessoas são inocentes até que contra elas advenha uma sentença criminal transitária e julgada, ou seja, esgotado todos os recursos. Então, o réu não precisa provar que é inocente porque a Constituição presume que ele seja. Quem é que tem que provar que ele não é? É o promotor, que é a parte autora no processo criminal. Então, toda a carga probatória no processo criminal é do Ministério Público. Essa é a leitura moderna que se faz hoje da questão do ônus da prova. O promotor tem o ônus de provar tudo, inclusive que o réu não agiu amparado por excludentes eventuais de ilicitude ou de culpabilidade, por exemplo, legítima defesa. Por exemplo, imagine que o réu venha e diga eu agi em legítima defesa. Ele não tem que provar que agiu em legítima defesa. É o promotor que tem que provar que ele não agiu em legítima defesa. Percebeu ou não? Se o promotor não conseguisse se desincumbir do seu ônus, do seu encargo probatório em qualquer crime, falamos do colarinho branco porque a polícia não investiga colarinho branco, mas estou dizendo agora de qualquer crime, O juiz chega na sentença e diz o promotor não se desincumbiu do seu ônus de provar. Por isso, eu absolvo o réu. Polícia não é parte. Logo, polícia não tem ônus probatório nenhum. Polícia é órgão de apoio da parte. O promotor para acusar alguém depende de uma coleta prévia de dados. Sem uma coleta prévia de dados, ele não pode exercitar a chamada denúncia que é a ação penal. Essa coleta prévia de dados normalmente é trazida pela polícia e vai continuar sendo trazida. O Ministério Público não quer acabar com a polícia. Isso é uma bobagem. Não quer dizer que a polícia não possa investigar. Ao contrário, ele quer uma boa polícia, uma polícia investigativa, que ele forneça esses dados que ele precisa. O inquérito policial não é um fim em si mesmo. A polícia não investiga por investigar. Ela investiga porque ela fornece ao titular da ação, que é o promotor, os elementos que ele precisa para fazer uma avaliação se vai ou não vai acusar alguém. Acontece que a polícia atua bem nessa criminalidade patrimonial de rua, que é o que Noé falou. ela atua porque ela foi feita para atuar assim. A polícia foi constituída desde a época do Dom João VI, que quando se constituiu a polícia no Brasil em 1808, ela foi constituída para afastar a população que pratica a criminalidade de rua, da nobreza, da corte e proteger a corte. Então, toda atividade de polícia relacionada à criminalidade patrimonial de rua, criminalidade de pobre em lato senso, ela acaba fazendo bem. Por isso que o promotor não precisa atuar na investigação nesses setores, porque a polícia traz para ele o material que ele precisa. Aonde que ela historicamente nunca atuou? Nos crimes da corte, porque ela foi criada pela corte para protegê-la. E aí, basta ler o Raimundo Faoro para entender a questão dos donos do poder, como é que funciona a estrutura de poder no Brasil, para entender que esta polícia subordinada a essa estrutura de poder, não atua nesse nicho de criminalidade que eles agora querem eufemisticamente colocar como sendo setores que chamam a atenção da mídia, como se o promotor só quisesse o Leofote. Não é que o promotor só investiga crimes que dão atenção midiática, é porque nesses setores há uma lacuna investigativa. Polícia não investiga chefe, o chefe da polícia é o governador do Estado. E o volume é grande, né? O volume é grande desses processos. Doutor Fernando, eu queria saber em que situação que vão ficar essas investigações caso a PEC seja aprovada interrompido ou a polícia vai poder dar continuidade? É a pergunta que eu me faço. Eu tenho muito receio de que essa PEC seja assim aprovada sem maiores discussões, inclusive com a participação do Poder Judiciário na discussão, porque é um elemento importante em toda essa dinâmica, como também da OAB, que sempre contribui muito para o debate democrático, inclusive em outros assuntos no Brasil. Mas eu me pergunto o que é que aconteceria se essa PEC fosse aprovada hoje e o meu temor é o de que o próprio Ministério Público perca a condição que ele conquistou. E eu acho que essa ameaça concreta existe, de que o Ministério Público se torne polícia e a polícia tente se tornar Ministério Público. Porque nós temos que definir o que faz cada um. A PEC coloca essa discussão em centro e por isso a discussão me parece saudável. Agora, simplesmente dizer só a polícia investiga ou só a polícia investiga certos crimes ou o Ministério Público também participa ou o Ministério Público não investiga, quer dizer, nós temos aqui algo que deve ser muito bem pensado. Por quê? Digamos que o Ministério Público então permaneça e concordo com o doutor Rodrigo, eu não acho que existem brechas, eu acho que existem condições constitucionais para que o Ministério Público investigue hoje, tal como está a Constituição. Então, só que o Ministério Público sem a participação da polícia e pode ser uma repercussão desta PEC não tem condições, sequer tem estrutura de por ele mesmo investigar. Mas o Ministério Público não quer assumir, desculpe interromper, mas ele não quer assumir a investigação toda para ele. Por isso a discussão é importante, com quem fica, qual função. Então, o Ministério Público não tem estrutura para assumir toda a investigação, depende da polícia. Agora, segundo o doutor Rodrigo também, a polícia não tem condições, talvez até por falta de autonomia, digo de novo, não vou prespor uma fé, não tem condições de investigar certos setores do poder. Então, aqui nós corremos o risco de criar uma miscigenação muito perigosa, transfigurando uma instituição na outra. É necessário que se coloque essa discussão para que se dividam de forma exata as competências, até para que não haja um desperdício de estrutura. Porque, se houver, por exemplo, se permanecer esta competência comum, e eu acho que o saudável dessa discussão está justamente aí, a permanecer esta competência comum entre Ministério Público e Polícia para ambos conduzirem investigação, nós teremos o quê? Nós teremos um crime investigado por duas instituições e milhares de outros não investigados por ninguém. Porque é evidente a carência estrutural do Estado. Então, a divisão de funções tem que ser nítida para que haja eficiência, principalmente nesse papel de apuração criminal. Está certo. Como a população pode participar do debate público? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A PEC 37 tramita na Câmara Federal desde 2011 já está pronta para ser votada em plenário. Apesar disso, a discussão tomou as ruas recentemente. Em parte, pela campanha do Ministério Público, que é apoiado por uma série de entidades contrárias à mudança. O MP Federal criou um site que explica por que considera a proposta equivocada e levou pessoas às ruas para protestar. Mais de 6.500 curtiram a fanpage original. Outras resolveram criar páginas paralelas que repudiam a ideia. Doutor Rodrigo, eu não sei bem ao certo se essa fanpage é do Ministério Público Federal, porque elas se reproduzem. Muita gente já criou páginas paralelas, mas esse número não parece ser muito grande. Já a repercussão midiática dos próprios jornais e da participação popular nas ruas é um pouco maior. Isso é importante? Existem, como você falou, várias fanpages, como você disse. A principal hoje é do Ministério Público de São Paulo que acabou concentrando, tem mais de 250 mil assinaturas eletrônicas de protesto contra a PEC e vem crescendo dia a dia. É importante que a população se engaje nisso. Acho que essa é uma discussão que toca diretamente no cotidiano da população. Veja, se falta um médico no postinho de saúde, se falta um remédio, se falta a estrada de qualidade, se falta a segurança pública, se faltam as condições básicas de educação é porque falta dinheiro para investir nisso. Agora, veja que paradoxal, o Brasil é a sexta maior economia do mundo e falta dinheiro para investir no postinho de saúde, falta dinheiro para o remédio da população, dinheiro o Brasil tem e tem de sobra. O que ele tem, infelizmente, é um elevadíssimo índice de corrupção e desvio de verba, de licitação fraudulenta que atinge toda a possibilidade do dinheiro chegar no postinho de saúde. Então, a criminalidade patrimonial de rua, muitas vezes, ela é o reflexo da criminalidade elitizada. Essa criminalidade do político que faz uma licitação fraudulenta, do prefeito que ao invés de pegar o dinheiro da educação desvia para o próprio bolso, essa criminalidade é de extrema importância que seja investigada e apurada e ela só vem sendo investigada e apurada a partir da Constituição de 88 para cá com uma intensidade jamais vista na história do Brasil, provocando, inclusive, uma mudança de um caldo cultural relacionado à questão da impunidade que tende a se consolidar. Isso é uma mudança lenta, paulatina, de 20 anos e que, na medida em que ela começa a querer se concretizar em termos de dizer, olha, você político corrupto pode também ser alcançado e pode, quem sabe, ir para a cadeia, vem uma PEC como essa querendo mudar a Constituição para fazer com que nós regressemos ao status quo antes da Constituição de 88, onde o promotor, ele era um burocrata de gabinete, fica sentado aguardando o trabalho que a polícia lhe traz. Se a polícia lhe trouxer, ótimo, ele desenvolve o trabalho, se a polícia não lhe trouxer, No caso do Mensalão, ação penal 470, foi o Ministério Público, então, nesse caso, a PEC vai interferir ou não? Porque o poder de acusação permanece nas mãos do Ministério Público? É, mas o Ministério Público para acusar depende de uma coleta prévia de dados. E isso vai ficar nas mãos da polícia? Se disser que ela só, se for aprovada a PEC 37, só, então, somente a polícia vai coletar. Veja que surreal, nem a vítima vai poder trazer mais. Então, o subsídio do trabalho do Ministério Público vai ficar na mão da polícia? Ficaria ele amarrado à vontade da polícia. Como a polícia é subordinada ao poder, ela não traz, ela nunca trouxe, historicamente, antes da Constituição de 88, a quantidade de dados relacionados a desvio de comportamento, como o Ministério Público alcança hoje. Tá certo. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber qual é o posicionamento das pessoas sobre esse assunto. E acabou percebendo que, na verdade, muita gente não sabe do que se trata. não posso argumentar muito porque eu não sei as bases do negócio. Na verdade, não tenho opinião formada, acho que é um problema bem complexo, assim, e não sei. Eu acho que eu teria que conhecer um pouquinho melhor para opinar melhor. Eu não sei, nunca li a respeito, estou muito pouco informada para dar uma opinião, na verdade. Eu acho que não é cabível, sou extremamente contra ela, acho que vai criar ainda mais impunidade do que já tem no Brasil, e não acho que é a solução para resolver os problemas, acho que é uma medida desesperada. Você acha que compete ao Ministério Público fazer investigações ou que seria só da Polícia Federal e Polícia Civil? Eu acho que é importante que o Ministério tenha poder de investigar também, quanto mais aparelhado está quem vai investigar, é mais difícil que aconteça impunidade das pessoas que sejam encontradas verdadeiras culpadas ou descobram-se novos escândalos. Eu acho que o papel do Ministério Público é estar um tanto quanto ambíguo, eu vejo desse modo. Eu acho que tem que adotar esses órgãos que têm atribuição condicional para investigação e de condições para fazer o seu trabalho de forma independente, autônoma, sem interferência eventual, interferência política. Tem que qualificar um pouco mais, trazer todo mundo para fazer julgamentos e depois soltar não é válido. A gente não vê muito o Ministério Público aparecendo, ele fica muito por trás, acaba vindo esse tipo de propostas, entendeu? que eu acho que se ele fosse mais atuante talvez não teria nem com mexer nisso. Os dois deveriam trabalhar juntos e conseguir resolver isso, porque é muita impunidade, tanto de um lado quanto do outro. A gente sabe que tem bastante caso tanto para a polícia quanto para o governo resolver. Então que os dois se unissem e resolvessem isso, não deixassem em aberto essa questão. Fica difícil para as pessoas se posicionarem quando vão ler a respeito e até algumas entidades chamam a atenção. Como que está a questão da OAB aqui no Paraná? Porque em São Paulo me parece que ela é favorável. A OAB de São Paulo apoia a PEC? Não, a OAB de São Paulo é contrária. E aqui no Paraná? Ela apoia a PEC, sim. Ela apoia a PEC. Ela apoia a PEC. A permanência do poder de investigação nas mãos do Ministério Público. Ela apoia a PEC. E chama a atenção, porque geralmente a OAB se envolve nessas questões de impunidade, do colarinho branco justamente. E nesse caso em São Paulo, que chama muita atenção pelo tamanho da população, enfim, é apoiado. E aqui no Paraná? Como é que está a situação? É que o pano de fundo dessa discussão na OAB é o seguinte, o Ministério Público quando acusa ele não tem imparcialidade. Ele é parcial. Tanto quanto um advogado. Tanto quanto um advogado. Então se o Ministério Público busca desempenhar um papel anterior ao juízo de acusação, que é a fase de investigação, o advogado também tem plenas condições e deve ter plenas condições de participar no mesmo nível de igualdade do Ministério Público nas investigações. A cada demonstração de culpa, talvez uma demonstração de inocência. Ou seja, corre-se o risco de se trazer o contraditório do processo penal para esta fase já de investigação. O que talvez possa atravancar esta fase. O fato é que não é possível sua pena de quebra desta paridade que deve existir quando o Ministério Público se põe na condição de acusador e parte no processo penal. O advogado tem exatamente a mesma prerrogativa dentro do papel investigativo. E os deputados paranaenses, como tem se manifestado a nossa bancada? Alguns já se manifestaram contrários à proposta de emenda da Constituição, outros não emitiram opinião e alguns já declararam serem a favor da PEC. Eu acho que é importante que a população cobre do seu deputado uma postura pública. saiba como ele pensa a respeito desse assunto, saiba o que ele entende em termos de melhoria de atividade investigativa para o Brasil. Eu acho que essa é uma discussão que tem que envolver mais a coletividade, a população tem que se enfronhar e entender mais o que está em jogo aqui. Está em jogo justamente você ter um modelo de país em que seja necessário haver um órgão com real e efetiva independência para investigar particularmente criminalidade elitizada ou não, não é necessário ter um órgão independente ou um órgão policial que é dependente de uma vontade política de quem ele comanda é suficiente para a investigação no Brasil. O que nós deveríamos estar discutindo na verdade é uma aproximação da polícia em relação ao Ministério Público e não um afastamento como essa PEC propõe. No mundo inteiro, tirando Quênia, Uganda e Indonésia, a polícia é subordinada ao Ministério Público, dependente do Ministério Público porque polícia não é um órgão político, não é agente político, ela trabalha para fornecer ao titular da ação elementos para que ele possa decidir se vai ou não acusar alguém. Trazer o contraditório para a fase do inquérito é dispensar o processo. Então, com todo o respeito ao OAB de São Paulo, me parece que a OAB tem uma visão muito restrita em tanto quanto relacionada a proteger o interesse classista de advogados criminalistas que estão preocupados em encontrar um argumento relacionado a não atividade investigativa em determinados setores. Não está pensando a OAB de São Paulo aqui, com todo o respeito à OAB, numa questão maior de um modelo de sociedade que se queira, que se possa, de fato, diminuir a desvios de comportamento nas esferas de poder do Estado brasileiro. A OAB Paraná se manifestou? Não conheço uma manifestação oficial da OAB do Estado do Paraná. Tá certo. Antes de encerrar, então, doutor Fernando, deixe um espaço para o senhor fazer as considerações finais sobre esse assunto. Esta questão da OAB, esta questão da advocacia, nos remete ao seguinte fato. A partir do momento em que o Ministério Público se torna um investigador, há, evidentemente, um comprometimento do seu juízo de acusação. E, nessa medida, o Ministério Público se torna um acusador sistemático. acusa porque participou da investigação e se sente quase na obrigação de acusar. Quando me parece que, tão importante quanto o juízo condenatório, que é feito pelo Poder Judiciário, o próprio juízo de oferecimento da acusação também é absolutamente importante porque, dependendo da pessoa, e eu diria, vamos presumir novamente a boa fé, e trabalhando com pessoas de boa moral, a tão só existência do processo, por mais que, ao final, leve à absolvição, já é uma punição severa. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. O plural de hoje termina aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse nossa página na internet ou ainda as redes sociais da UFPR TV. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.